Música Salve salve galerinha, to de volta a pança louca com o jogo Deponia, isso, jogo Deponia né, Deponia, não sei como é que se pronuncia Eu acredito que seja Deponia, é um jogo que foi desenvolvido pela Daedalic Games né, Daedalic Interactive, deixa eu dar uma olhadinha aqui na capinha, não, não é nenhum nem outro Não é Daedalic nem Interactive, não é Daedalic nem Games, é Daedalic Entertainment e também distribuído lá fora né, pela THQ Nordic Mas, aqui no Brasil, foi distribuído pela nossa parceira Sony Music Games, gostaria de agradecer a Sony Music Games por ter nos enviado esse joguinho aqui Né, é, aparentemente ele é bem singelo, bem inocentezinho, é um jogo de point and click, não é muito minha praia Mas então, por essa razão, eu vou estar introduzindo pra vocês só um pouquinho do jogo Provavelmente vai ser os 10 primeiros minutos do jogo, ou até menos, é mais pra vocês sentirem o feeling do jogo Né, porque ele é um jogo muito curto, muito curto mesmo E então, eu não posso estar adentrando demais nele, né E aí, a gente vai estar conhecendo um pouquinho, se tiver um mapa só, eu não vou estar saindo dele Né, se for no quarto também, não vou estar saindo Normalmente esses jogos de puzzles, eles ficam num mapa só, você tem que desvendar um puzzle pra poder sair Tô avisando que eu não vou fazer isso, eu quero só que vocês conheçam um pouquinho da mecânica do jogo Né, e da apresentação dele Então, vamos lá, vamos iniciar um novo jogo Deseja iniciar um novo jogo Vou apertar X Você quer jogar o tutorial, tudo bem, não tem problema nenhum Nós temos aqui, pressione o X para continuar o quadrado para voltar e rever a parte anterior do tutorial Como eu não vi nenhum, a gente vai iniciar aqui Pressionando o X Você pode controlar Rufus diretamente com o controle esquerdo Tudo bem O item ou personagem mais próximos a Rufus será selecionado automaticamente Alternativamente, você pode selecionar pontos de interesse movendo o controle direito e usá-lo como um cursor Né, então, é, isso aqui vai funcionar, é, os jogos de point and click é justamente Ele lembra muito, é, o que a gente faz com o computador, né A gente, é, desliza o mouse Aqui não vai ser muito diferente, nós não temos o mouse, mas nós temos o cursor As ações possíveis com pontos de interesse estão sendo exibidas em torno do ponto Elas são posicionadas como botões de controle sem fio Tudo bem A ação exibida sobre o ponto de interesse pode ser usada pressionando X X pode ser usado para interagir com os objetos, o mesmo se aplica ao ícone de diálogo Que é o que está ali, né Tem uma mão ali, né Que está piscando ali a setinha O símbolo do olho Que é exibido no lado esquerdo no ponto de interesse selecionado É que pode ser usado pressionando o quadrado Indica que você pode olhar para o objeto ou pessoa selecionada Tudo bem Com os botões L1 e R1, você pode alternar entre todos os objetos de alcance E selecionar com o qual você quer interagir Alternativamente, você pode usar o controle direito como cursor E selecionar os itens diretamente pressionando X Quando você pegar um item, ele sempre vai aparecer no seu inventário Bem como no seu inventário rápido, que é exibido na parte inferior central O item selecionado será exibido logo acima no ponto de interesse Pressionando o triângulo, você pode combinar o item do seu inventário Com o objeto selecionado na tela atual Então, você tem que escolher o item, né Pelo que eu estou entendendo E você tem que pressionar o triângulo Para poder combinar o item do seu inventário com o objeto selecionado Então pode ser um puzzle que a gente tem que resolver Entre o nosso item e um item e algo no mapa Os itens de recolhido são armazenados, tudo bem Itens especiais como comidas podem ser usados diretamente no inventário Então, se ele vai precisar de usar comida, das duas, uma Ou ele passa fome Nesse tipo de jogo, dificilmente a gente vai perder life E aqui está dizendo que você pode abrir ou fechar o inventário pressionando R2 Ok Pressionando... Acho que é o Options, né Pressionando o Options, você pode acessar o menu principal Lá você pode salvar, carregar ou alterar outras configurações Tá, você pode sair de um mini jogo E outros clãs pressionando bola Agora você sabe todo o necessário para jogar o jogo Divirta-se e desfrute da sua viagem e pôr depone Então vamos lá, vamos ver Aí Daedalic Entertainment apresenta Nós temos aí o Rufus Cantando, né Uma música meio celta Com o seu violão de sete cordas Meio que feito com itens do ferro velho, da lixeira, né E aí nós temos a nossa introdução do jogo, né Depônia Depônia é um local, é uma cidade, eu acho Do mapa, que tem muito lixo Muito lixo mesmo, né Por toda a cidade praticamente é lixo E eu não vou contar muito aí da trama Né, vocês vão ver Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo mais sobre a trama Né, porque eu fiz a resenha, né O review, a análise, como vocês preferirem Ou crítica Do jogo Né, então vou deixar aqui É... Na descrição do vídeo Que aí vocês vão poder certamente olhar tudinho Né, e vão poder comparar Né, conforme vocês estão vendo aqui E como eu disse, eu não vou jogar muito do jogo, não Né, não vou adentrar muito na trama Porque isso vocês vão ver na leitura Que vocês devem te fazer É... Que vocês devem fazer na minha crítica Né, sobre o jogo Que eu já joguei ele Né, então Só vou mostrar esse mapazinho aqui Só pra interação Pra vocês verem como funciona E aqui nós temos aqui Quatro itens, né Aparentemente um... Um pote com alguma coisa Duas meias Temos um alicate de corte Uma escova Né Vamos lá Almofada Opa, achamos uma meia São duas, né Que estavam na lista E a gente vai pegar essa meia aqui Vamos ver o que ele faz Quando a gente vai no telescópio Como sempre só tem lixo na TV Então vamos aqui Nós temos óleo Nós temos também chama Como vocês estão vendo É um point and click Porque você tem que apontar O que você quer pegar Ou interagir Se eu quiser interagir de novo Com a almofada Se tiver opção Não tem Mas eu posso interagir Com a mala E fechar Tá Eu posso interagir Com qualquer outro objeto Do mapa E eu posso utilizar Aquela opção lá embaixo Como tá ali, ó De alterar o item Pra ver qual deles Cabe na opção De você interagir Com esse objeto Pode ser esse Pode ser Aqui no baú Né Tá selecionado O óleo Não Tá selecionado a meia Então a meia com o baú Não tem nada a ver Né Quando você pressiona O triângulo Ele diz que não tem Tem nada a ver Uma coisa com a outra Né Ó Nenhuma meia Em qualquer lugar Para ser visto Se eu pressionar O bola Também não vai Ele te diz Que meu pai Deixou um tronco Né Mas a gente Não vai estar Usando ele não Vamos aqui Nós temos A porta do banheiro Nós temos aqui O pistão A porta do banheiro Tinha uma nota do Tony Ali né A gente não sabe Quem é Tony Por enquanto Vamos abrir a porta aqui Nada Nada Nós temos a pia Xixi de mosquito Nós temos a A escova ali né Que tava no Naquela listinha Vamos tentar pegar a escova aqui Ué Que isso gente É uma minhoquinha E alá Que legal A escova A escova tá ali ó Aparecendo Mas nós temos aqui O nosso cortador De parafuso Que parecia uma chave Né Uma chave não Uma torquês Alguma coisa assim Um alicate de corte Bom Eu acho que pra poder Pegar aquilo ali Tem que ser com Esse item aqui Preciso de um pano Um plano Para pegar isso Nós temos aqui ó A opção R1 R2 A gente tá Abrindo O menu No options No caso aqui Temos continuar Novo jogo Carregar Não é isso Que nós queremos Né Vamos tá Olhando aqui O restante No mapa Ele interage Com esse negocinho Aqui Que eu acho Que é Alguma coisa De primeiros socorros Porque tem uma Cruzzinha ali A cruz vermelha Porta do quarto Do Tony Vamos tentar Passar aqui Eita Uma guilhotina Então a guilhotina Ela é uma espécie De um aviso De que é pra você Não entrar no quarto Do Tony Nós vamos pegar aqui Ó Ele tá dizendo aqui No bilhete Fique fora do meu quarto Não chegue próximo Então a gente não vai chegar Vamos tentar Evitar certos problemas Mas como eu disse Eu não vou tá resolvendo Nenhum puzzle Eu só quero que vocês Conheçam mais um pouquinho Do jogo Ele tem um desenho Bem delineado Né Bem redondinho E a dublagem Ela é uma dublagem Meio cômica Né Você tem um alívio cômico Na fala dele Né Lá em cima Por exemplo Xixi de mosquito A gente tem aí O lado O lado Cômico Da coisa Dá até vontade De rir De certas ações dele Xixi de mosquito De novo Garfo Vamos pegar Ele não chega a tocar No garfo não Mas ele pega Na porta da geladeira Nós temos Uma outra meia Eu acho que são duas Já que a gente conseguiu Né Tinha uma lá Em cima Nas almofadas Vamos ver aqui O casaco Ele pegou uma coisa Aqui que é útil Né Mas nós não vimos O que Ah tá Mais uma meia No caso Somaram os três É isso Temos uma azul Uma meia amarelada E uma verde Nós temos três meias Aqui Então vamos dar Uma andadinha Aqui Migalhas no sofá Nós temos um bilhete Aqui ó Bilhete de reclamação Vamos ver o que Que tá escrito Você estragou Toda a comida Novamente Eu acho que esse Tony é irmão dele Não sei Tá dizendo que ele deixou Estragar a comida Né Então Ele logo questiona O que há de errado Com você Migalhas no sofá Parece que ainda existem Algumas ervilhas Ou assabe Lá dentro Né E ele não vai coletar Essas ervilhas Forno No forno Eu acho que a gente Tem que colocar óleo Né Vou tentar interagir Com o forno Com óleo Ou com lança-chamas Um dos dois Pra ver que é o mais Óbvio aqui É Óleo Forno Esse óleo Não faz parte Do meu plano De fuga Mas é indispensável Para o meu plano B Será que ele vai Explodir alguma coisa Ó Preciso de algo Inflamável Pra fazer o fogo Vamos dar uma Andadinha aqui Como eu bem Falei pra vocês Não pretendo Resolver nenhum Puzzle Né A minha intenção É só mostrar mesmo É Como o jogo Funciona Suas características Né E eu vou ficando Por aqui Pessoal Eu acho que vocês Conheceram um pouquinho Do jogo Como eu disse Não ia adentrar muito Não ia resolver puzzle nenhum Só queria que vocês Conhecessem mais do jogo Né Ele é um jogo bonitinho Tá por um preço Bem baratinho Tanto na PSN Quanto para PC Se eu não me engano Ele também tem pra PC Um jogo desenvolvido Pela Daedalic Entertainment E é distribuído Pela THQ Nordic Sendo que aqui no Brasil Pela Sony Music Games Quero agradecer de novo Ao pessoal da Sony Music Games Que nos concedeu Esse joguinho aqui Que é bem legal Já tem nossa crítica Aqui embaixo Nos comentários No vídeo Na parte de informações Do vídeo Vou ficando por aqui Pança louca Um abraço Para todos Até breve Voltei 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 Esqueci de um detalhe Galera Se gostaram do jogo Curtam Compartilhem E Divulguem para os seus amigos Para os seus Colegas Para os seus familiares Tá bom Nós dependemos muito Dessa divulgação Para poder estar produzindo Novos materiais Para vocês Certo? Então valeu Dessa vez Um abraço Pança louca Vai ficando por aqui Até a próxima Come on Brushy 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 Come to papa Oh Wow I need a better plan To catch it I need a better plan I need a better plan Go 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 Go